A todos bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Na Minha Opinião, aquele quadro geralmente diário onde tecemos comentários sobre nuances importantes, fatos importantes que tenham detalhes que nos instiguem em especial a política nacional. Hoje nós iremos comentar, gente, sobre essa república, mais um fato interessante da república que gira em torno da assinatura do decreto que facilita a posse de armas e a gente vai falar sobre essa república. Quando a república vira banana? Bem, a gente começa com uma indagação, com algumas indagações, na verdade. Quantas crianças você conhece que foram vítimas de um liquidificador? Quantas mulheres conhece que tiveram suas vidas dilaceradas pelas lâminas desse objeto? Vou além, vou além. Conhece alguém que tenha falecido após ser atingido por um liquidificador perdido? Certamente nenhuma. O que é racional, partindo da ideia de que sua finalidade não é ferir pessoas. Não nasce para ser uma arma e não se acha no topo dos desvios de finalidade. Bem, no Brasil do ministro da Casa Civil, Onyx Lonenzone, um liquidificador é tão perigoso quanto uma arma. Se uma criança vai ter o dedo decepado num liquidificador, é uma questão de educação. Tão somente. Esse é o forte argumento dado em defesa do decreto que facilita a posse de armas de fogo. Assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã de terça-feira, 14 de janeiro. Cá para nós. Argumento nunca foi o forte de Jair Bolsonaro. Ele não lida tão bem com as palavras. E uma coisa é fato. Deve mais sua vitória à facada do que à colinha que levava para os debates. Entretanto, à medida que as primeiras decisões de governo são tomadas, percebemos que será um ato desumano esperar qualquer desprendimento ideológico partidário por parte do governo, a fim de que as paixões cessem e se encarem o Brasil tal qual é. Os dados. Os números são pessoas. E a violência não tem preferência política, ainda que algumas contribuam para a sua perpetuação. O brasileiro poderá ter agora até quatro armas. Comprovando mais de uma residência, poderá ter um número maior que isso. Sem grandes empecilhos. Cabendo a ele a responsabilidade de defender a sua propriedade. Essa é a primeira grande medida de segurança num país que atingiu o número de 62.517 homicídios em 2016. Um triste recorde, segundo os dados do Atlas da Violência 2018. Abre aspas. Isso implica dizer que pela primeira vez na história, o país superou o patamar de 30 mortes por 100 mil habitantes. Fecha aspas. Aponta o levantamento do sistema de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde. Se seguíssemos o norte de pensamento do ministro, discutiríamos agora a relação entre essas mortes, esses números, e o manuseio inadequado do liquidificador em comparação ao uso de armas de fogo. Sente, será que o ministro aí na infância colocou o dedo lá no liquidificador? Será, talvez? Nunca saberemos, né? Enquanto isso, longe de nossas cozinhas, a violência toma conta das esquinas, morros e vielas. Sob o comando organizado do crime. Mundo onde todos são bem-vindos. Do jovem suburbano desprovido de saídas sociais a militares insatisfeitos. Lei de engano é achar que a violência que já marcha nas ruas não derrubará a porta de nossas casas. Então, num ático quanto ao argumento dado para a assinatura do decreto, é a ideia de que armados estamos mais seguros. A doce ilusão do, entre aspas, daqui em diante, deixa comigo. E o que dizer da violência do lado de cá, gente, das paredes, aquela que vitima em especial mulheres e crianças? Nossa estrutura familiar fragilizada se acha preparada para ter uma arma em casa? Quantas mulheres terão a sorte de escapar de um tiro disparado por seus companheiros? Quantos disparos acidentais precisarão ser dados para que se compreenda que não, não estamos preparados? A política das armas é um universo dominado por homens. Mais que um objeto de defesa, é um símbolo de poder, prova de que o cabra é macho. E quem paga o pato com a própria vida, são as mulheres. Não por acaso, a palavra feminicídio se acha tão em voga nesses primeiros dias do ano. Atrás de cada mulher cuja vida é ceifada, há uma arma e um homem na defesa de sua propriedade. O que por si só não justifica a legalização da posse ou do porte. Ainda mais em uma sociedade machista, onde mulher integra a noção deturpada de propriedade. Um clube do bolinha, que em seu suposto rigor técnico, se acha autossustentável, ignora um diálogo profundo e técnico sobre questões tão densas e ligeiramente impactantes. Esse vai ser o governo do Brasil nos próximos quatro anos? O governo das auditorias, que desconhece o Brasil e suas complexidades. Se nada der certo, é para onde aponta a racionalidade. Não culpem a minha falta de otimismo. Chegamos a um ponto crítico de nossa vida nacional. Tememos o liquidificador. Agora somos um sentido completo, uma república de bananas. É isso, gente. A nossa opinião. Muito obrigado. Até a próxima.